Bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do programa Comunidade do Conhecimento, que você acompanha agora pela nossa TV Unicesumar. E você também tem a oportunidade de nos acompanhar pela RUC-FM. Nós estamos tendo, durante alguns dias, essa vontade de chegar em 2024, eu ia falar em 2024, mas uma vontade latente em todos nós, que chegue logo em 2024, mas está no momento de nós já fazermos planejamento. Tem pessoas que, todos nós, em conversa, falam assim, nossa, mas 2023 já foi embora. Tudo bem, nós já caminhamos uma boa parte, mas se restar um dia sequer em 2023 para que você possa fazer um planejamento para 2024, não deixe para depois. E hoje nós vamos ter a oportunidade de falar de algo que você já conheça. Vamos falar sobre MEI. Está disposto a aprender? Está disposto a discutir? Você está disposta, você é dona de casa, em saber um pouco mais sobre isso? É essa oportunidade. Vamos chamar a nossa vinheta e, logo, logo, eu venho conversar com a minha entrevistada. Ela é Eliane Bento, presidente da Ampec Maringá. No ar, o nosso Comunidade do Conhecimento. De volta com o programa Comunidade do Conhecimento, que você acompanha agora pela TV Unicesumar e também pela Rádio Universitária Unicesumar, a nossa RUC-FM. Eu tenho a satisfação de apresentar para você a Eliane Bento. Ela é presidente da Ampec Maringá. Tudo bem, Eliane? Tudo bem. Nossa, não conversamos tanto antes da gravação. Até vou chegar um pouquinho assim para ficar bem à vontade com você. Nós falamos tantas coisas aqui e, às vezes, a gente não tem a oportunidade de falar tudo isso da forma, às vezes, que o bate-papo surgiu, de fazer com que outras pessoas também saibam. E eu vou te deixar bem à vontade para que, pelo menos, aquilo que nós conversamos, que as pessoas possam ter um pouquinho mais desse conhecimento. Mas, primeiramente, o que vem a ser Ampec? Ampec, Associação de Micro e Pequena Empresa da Cidade D. A nossa é a Ampec Maringá. E é a Associação dos Microempreendedores Individuais e dos Pequenos Negócios da Região Metropolitana de Maringá. Ampec, então, existe em outras regiões metropolitanas. É uma particularidade do Paraná? São 135 Ampecs espalhados pelo Brasil, 22 federações e uma confederação. Tá. E ela surge para quê? Eu sei que, em 2018, ela surgiu aqui em Maringá. A Associação de Micro e Pequenas Empresas, ela existe desde 1984 em Maringá. Antes era a Micromar. Lembro, nossa. Então, ela foi fundada pelo Sr. Ercílio Santinoni em 1984. E, no decorrer do período, houve outras presidências. E, como eu costumo falar, a associação é como uma grande família. E a última presidente resolveu se desligar da federação e da confederação. Eu fazia parte da FAMPEPAR, que é a Federação das Associações de Pequenas Empresas do Estado do Paraná. Tem uma empresa aqui em Maringá. E eu falo assim que eu fui incumbida pelo Sr. Ercílio de montar o PEC Maringá. Eu tenho a oportunidade de falar com você, com a Viviane, que eu a conheci aqui também, por uma situação que não faz muito tempo que isso ocorreu, de chamar um dos nossos colaboradores que tinha e tem a necessidade de, paralelamente, ter ou fazer a parte que lhe cabe legal, de serviços extras, fora aqui da fundação. E ele procurou vocês. E, nessa procura, houve um atendimento primoroso. Então, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, essa situação acontece desde quando e por quê? Da necessidade de alguém ter, oficializar a sua atividade, ou de vocês procurarem essas pessoas que estão exercendo aí algumas funções sem a legalidade, como muitas pessoas dizem, que é um empreendedor informal. Não, já é formal, né? Já é formal agora. Olha só, a UPEC Maringá, dentro de N ações, porque nós temos cursos, treinamentos, palestras, capacitações. Em 2020, nós vimos a necessidade de fazer algo diferenciado para o microempreendedor individual. Então, eu procurei junto ao SEBRAE, que é nosso grande parceiro, e nós montamos, dentro da associação, um ponto de atendimento exclusivo para o microempreendedor individual. Eu costumo, eu falo assim que esse atendimento é a menina dos olhos da UPEC, porque, assim, tem muita gente que trabalha para grande empresa, para a EPP, até mesmo para as empresas maiores. Mas o microempreendedor individual, ele ainda precisa de ser pego pela mão e auxiliado de alguma forma. O MEI, ele não precisa de um contador, mas também não é tão fácil entrar lá no gov.br e fazer todo o procedimento de forma correta. Então, o papel da UPEC Maringá é dizer assim, ó, eu te ajudo, venha que nós estamos aqui para te ajudar. Ó, MEI pode isso, MEI não pode isso. Você tem um limite de mensal que você tem que, que você não pode ultrapassar, porque senão você deixa de ser MEI e passa a ser simples. Então, é esse o papel. Legalização, abertura. A gente tem problema, consultado algumas, dado a consultoria a algumas pessoas, que abriram meia, cinco, dez, quinze anos atrás, e está devendo, está inadimplente. Então, o nosso papel é dizer assim para ele, olha, nós precisamos legalizar, porque isso não é no seu CNPJ que fica a dívida, é no seu CPF. E aí a gente tenta fazer toda a parte de parcelamento, de explicar que o que ele paga mensalmente não é um imposto, porque 95% disso volta, ele está pagando o INSS dele, que se Deus o livre guarde, ele sofreu um acidente, pelo menos ele está respaldado com salário. Se ele, quando a velhice chegar, que chega para todos nós, né? Pelo menos ele tem direito à aposentadoria. Então, nós tentamos passar todas essas informações, e principalmente para quem está começando, porque tem N atividades hoje que o MEI pode ser incluso. Então, é o nosso papel estar auxiliando tudo isso aí. E é importante que você também, nessa oportunidade, nos explique sobre essa forma legal de ser um MEI, de ser um microempreendedor. É. Um dos grandes objetivos da Ampec é trazer o informal para a formalidade. Certo. E eu costumo falar, sim, que o MEI é o primeiro passo para que eu seja uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ou uma grande empresa. Então, procuramos fazer com que, por exemplo, a senhorinha lá que faz bolo, faz bolo maravilhoso, mas está lá, digamos assim, na informalidade. A gente tem esse papel de conscientizá-la, que é importante ela empreender, que ela é importante ter o CNPJ, que isso facilitará para que ela consiga um financiamento para comprar um forno melhor, uma batedeira melhor, saber equipar a sua cozinha e transformar isso realmente num negócio rentável para a sua família. Você conhece a sua atividade profissional, independente de estar lá como presidente? Eu trabalho... Eu tenho uma empresa, é a R Smart Brasil, eu trabalho com certificado digital para pessoas físicas e jurídicas. E o certificado digital, para quem não conhece, é a sua assinatura por verdadeiro no meio eletrônico. E nós atendemos pessoas físicas e jurídicas. Imagine quantas vezes que eu já assinei documentos, né, Viviane? Então, é assim. Nós vamos para um breve intervalo, convidando, logicamente, para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, para dar continuidade a esse nosso bate-papo, que nós estamos aqui realmente com esse objetivo de levar até você um pouco mais das responsabilidades, que é o assunto seguinte, as responsabilidades, ou seja, direitos e deveres de quem quer ser um microempreendedor individual. Nós voltamos já. De volta com o programa Comunidade do Conhecimento, você que nos acompanha pela rádio e TV Unicesumar. Ambas as emissoras, elas são da fundação, que a Fundação Sesumar detém, né, a outorga aí para colocar no ar essas duas emissoras, uma emissora de rádio e uma de TV. Eu estou tendo a oportunidade de conversar com a Eliane Bento, que é presidente da Ampec, e nós já conversamos sobre isso, o que vem ser a Ampec, mas o assunto de agora, desse bloco, é sobre responsabilidade, deveres e direitos. Qual é o dever e qual é o direito de quem se propõe a ser um microempreendedor individual? Os direitos, então, né? O microempreendedor individual, ele vai ter imediatamente um CNPJ. Isso possibilita ele ter uma maquininha de cartão, fazer um financiamento, e ele paga, que vem aí já com as obrigações, ele está pagando as suas obrigações em dia, e ele tem direito à aposentadoria. Se acontecer um acidente, ele pelo menos fica respaldado, caso precise, pelo menos de um auxílio, pelo menos de um salário mínimo. E a principal obrigação do MEI é bem simples também, pagar a sua DAZEN em dia, porque a maior parte do que ele paga, ele está pagando para a sua aposentadoria, para o seu INSS, para um benefício próprio. Nós temos um valor aproximado aqui de R$ 72,00, isso é para serviço prestado, e R$ 71,00 para produtos, é isso? É aproximadamente isso, eu não recordo bem. Não, não, eu fiz a pergunta por fazer. Mas R$ 71,00, se não me engano, para produtos e R$ 72,00 para serviços, que ele paga mensalmente. Explicando, produtos é aquilo que eu fabrico, eu posso fazer uma cadeira, posso fazer bolo, posso fazer pastel, isso são produtos. Mensalmente eu tenho uma responsabilidade entre R$ 70,00 e R$ 75,00, vamos lá. Isso. E quando eu estou prestando um serviço, que nem o seu filho, o Fernando, é isso? Felipe. Oh, perdão, o Felipe, ele é técnico em ar-condicionado, ele está prestando o serviço, ele tem, mesmo que ele dê uma nota fiscal, que a gente já vai chegar até o limite de anual, que eu posso dar nota fiscal, ele está pagando aí, ele vai pagar também entre R$ 70,00 e R$ 75,00, que é sobre o serviço. Então, nós temos duas formas que mensalmente eu tenho que me responsabilizar, sobre produtos... E sobre serviços. E sobre serviços. Nós temos que verificar também que não é qualquer categoria que eu possa ser MEI. Por exemplo, tem algumas atividades como psicologia, qualquer coisa ligada à medicina. À saúde, né? Não, não, não se enquadra no MEI, embora tenha N atividades já que se enquadram. E tem outras atividades também que a pessoa pode começar, que se enquadra no MEI, mas que ela vai verificar que, pelo faturamento, talvez ele tenha que mudar rapidinho e ir para o regime do simples. Porque o MEI, você pode faturar até R$ 81,00 por ano. Então, a pessoa que tem um MEI, ela precisa estar preocupada no que ela compra, quanto ela compra, porque nós temos um limite. Se nós dividimos R$ 81,00 por R$ 12,00, a gente tem uma... Vamos fazer uma média aí... De R$ 5,5 a R$ 6,000. R$ 6,500. Mas se ela costuma comprar R$ 7,00 ou R$ 8,00, ela tem que verificar que se isso tudo pode ser... Hoje não tem uma regra que está, digamos assim, fiscalizando. Isentando também, mas tem uma responsabilidade. Mas ele precisa prestar um pouco de atenção que ele não pode desenquadrar do limite e caso ele desenquadre, automaticamente vai ser desenquadrado e ele tem que tomar providências para abrir uma empresa no simples. Tá certo. Eu quero fazer algumas últimas considerações aqui com você, Eliane, que diz respeito a algo que acontece com a minha pessoa. Vamos lá. Eu sou funcionário e recebo como funcionário de uma empresa, mas eu também tenho a minha MEI. Como é que fica esse cálculo? Eu tenho que prestar, fazer a minha declaração à física e à jurídica. A jurídica seria a MEI e a física enquanto funcionário. É. A declaração do MEI, normalmente, você vai fazer normal. Vocês auxiliam também nisso? Fazemos. Fazemos. Faz o acompanhamento. Tudo o que se refere ao microempreendedor individual. A abertura, o selamento, legalização, os pós e contras de ser MEI, porque ele tem também, a declaração anual, a emissão da DAS, emissão de nota fiscal, porque hoje mudou. Antigamente... O sistema agora vai direto para o governo. Exatamente. Então, por exemplo, as pessoas estão com muita dificuldade porque o site, às vezes, demora. Isso vocês auxiliam, mas eu quero fazer aquela pergunta. E quanto custa isso para mim? Eu vou procurar vocês. Estou lá, a Viviane está ali. Então, eu chego, olha, eu quero saber como eu passo a ser um microempreendedor individual. Vocês dão uma assessoria, isso custa, é pago, ou vocês estão lá justamente para fazer algo que muitas pessoas podem até duvidar, mas vocês não cobram. Acontece. Val, assim, a Ampec é uma associação de micro e pequenas empresas. Nós vivemos de associados. Com certeza. Mas o atendimento do microempreendedor individual, ele é gratuito de segunda a sexta, das 8 às 18, na Rua Santos Dumont, 1029, ou através do nosso telefone no 3029-3141. E não, realmente, não tem custo. Mas, obviamente, que nós vamos convidar, ajude-nos a ajudá-lo. Porque se nós tivermos uma entidade forte forte com associados, nós podemos fazer muito mais coisas. Mas o atendimento, realmente, ele é gratuito. E, obviamente, precisamos de pessoas que sejam nossos associados, que nos ajudem, que nos dê sugestões. Porque a parte, porque a gente faz muitas outras coisas, além do atendimento ao MEI. Mas o atendimento, ele é gratuito e funciona, gente. Funciona. Procura a gente lá. Isso aconteceu com, como eu disse, pessoas ligadas a nós e eu estou aqui com vocês por causa disso. Eu achei impressionante a forma prestativa que vocês se colocam diante de algo que muitas pessoas colocam isso como sendo de outro planeta. Não, você vai se arrepender. Não, MEI. Todo ano você tem que fazer. Como se você não tivesse que fazer isso como sendo uma pessoa de bem, como se você não tivesse que prestar as contas. Então, a prestação de conta, todos têm que ser feitos e vocês estão lá para auxiliar. Gostei muito disso e só tenho a parabenizar vocês enquanto equipe, você enquanto presidente, enquanto líder da Ampec, aqui dessa micro região aqui de Maringá e desejar a vocês assim, sucesso e abrir as portas aqui e os microfones da rádio para que vocês estejam aqui com a gente sempre. Olha, gratidão por estar aqui com vocês, porque assim, tem gente que fala assim, mas eu não conhecia Ampec. Então, assim, quando a gente tem uma oportunidade como essa que você está aqui nos dando neste momento, é assim, fantástico, porque com a comunicação a gente pode dizer para muito mais gente o que a gente faz, a gente pode transformar muito mais pessoas e a gente pode ter vocês junto conosco, colaborando, transformando e auxiliando essas pessoas que querem dar um passo para o empreender. Tá certo. Olha, eu quero aproveitar aqui e falar que toda quinta-feira tem uma feira. Como funciona essa feira de quinta-feira? Olha só, eu falo assim que uma coisa puxa a outra, né? Nós criamos essa feira em novembro de dois mil e vinte e dois. E essa feira foi assim, nós tínhamos... Então, nós estamos fazendo um ano. Novembro de vinte e dois, né? Estamos aí fazendo um ano. Fizemos um ano na última semana. Então, assim, em novembro de dois mil e vinte e dois, nós criamos essa feira porque nós tínhamos muita gente empreendendo e que tinha bolo, pão, brownie, artesanato e as pessoas não tinham onde vender. E a gente teve uma ideia de falar assim, vamos fazer a feira fazendo um negócio para que o microempreendedor individual tenha aqui dentro da associação um lugar para ele expor. Na verdade, a Ampec fica aqui e a feira fica ao lado no estacionamento da Smart Brasil, que é a minha empresa. Então, nós temos um espaço lá e o nosso espaço ele cabe vinte, trinta expositores. Hoje, a média de expositores é de doze a quinze, mas a qualidade dos produtos você precisa ir lá conhecer. Tem pastel frito na hora, tem espetinho, tem pães, tem cerâmica, tem... Sabe assim, é diferente. tem artesanato pessoal, que é totalmente diferente. Eu falo assim, que eu... Brilha meus olhos de falar da feira, porque cada dia que passa ela está mais bonita, sabe? Ela está... a gente está recebendo mais carinho. Exatamente. E não é a hora que você traz para perto de si. Mas olha, um grande abraço, muito obrigado por ter vindo aqui e encaminhe a todas as pessoas, a seu Ercílio também, o nosso carinho e diga que ele é um grande líder e tem feito aquilo que os grandes líderes fazem, que é dar responsabilidade aos líderes que estão surgindo. Muito obrigada. Sim, levarei-se o abraço ao Ercílio e nos colocamos à disposição. A Ampec, a Ampec Maringá, você que nos assiste, que nos ouve e a vocês. Venha fazer parte da nossa família. Com certeza. E é isso aí, gente. Um grande abraço então a todos vocês que nos acompanharam pela TV Unicesumar e pela RUC-FM, a nossa rádio universitária. Certamente estaremos em um outro momento com uma outra produção sendo produzida, produção, lógico, produzida aqui pela Fundação Sesumar. Até uma próxima oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal